Então fala galera, aqui quem tá falando é o Tigre e hoje a gente tá com um vídeo diferente pra vocês aqui de Anime Fighters Hoje a gente tá com duas pessoas aqui no servidor, que é o Open Samu e também o Cap Nelson, né? Que é um... uns brother nossos aí que vocês conhecem aí das antigas, né mano? Não são pessoas tipo novas, né? Aquela galera de sempre aí braba Só faltou o Naninho aqui, né véi? Só que o Nando é pai, o cara não quer gravar, mano Então, qual é que é a ideia do vídeo de hoje? Eu, o Cap Nelson e o Open Samu, a gente vai tá fazendo um desafiozinho que se chama... É, não é bem sobe ao mundo, né? O sobe ao mundo, né? Que é o que vários youtubers tão fazendo aí Na verdade não é vários youtubers, né? O Crocodile que tá chamando vários youtubers pra gravar Eu vou até ver se eu gravo com ele depois, né? Que ele tava convidando Mas galera, o que que acontece? Hoje a gente não vai fazer algo parecido com isso, não é? Não é só um sobe ao mundo A gente vai fazer algo relacionado a quem pegar o melhor ganha No caso a gente tá falando das passivas Quem pegar a melhor passiva, literalmente vai tá ganhando É isso, no caso a gente vai ter 40 giros, tá? A gente vai poder dar 40 giros cada um E quem terminar com a melhor passiva no personagem É o que vai ganhar É basicamente isso Pode usar qualquer personagem, tá ligado? Eu vou explicar aqui pra vocês as regras Pode usar qualquer personagem Então eu vou usar provavelmente uma secreta aqui, ó Que tipo, pô 5, né? Um giro Então a gente tem 200 aqui, pô Dá pra girar um bocado, mano Dá pra girar as 40 vezes, eu acho que sossegado Então a gente vai girar aqui Uma secreta mesmo Utilizando o fragmento Pra não gastar os passivos hero toque E é isso, né, mano? Me desejem sorte E bora que bora, moleque É, é sobre isso Pronto, galera Tá valendo, hein, mano? Vamos que vamos, hein? Já estamos aqui A gente vai girar na sala do tempo E aí? Mano, mano, mano Mano, mano, mano Vou ganhar isso aqui Aqui é o macete, hein? O Cap Nelson Cap Nelson macetes, hein, mano? Girar na sala do tempo Vai pegar secreta de primeiro giro Pronto, então pronto Tá valendo, tá valendo, galera Vamos lá, charge hero Strong 3 de primeira? Oh, louco Vamos lá, vamos lá Diligente em 1 Ah, tá, bom Tá bom, tá bom Começamos, bom Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nossa, luck 2 Quase pegava gosta Ele, mano Já ia parar Nossa, se eu pegasse gosta Ele já era, mano Acabou o vídeo aqui Já ia parar Já ia parar Só ser 1 Beleza Ó, tá contando giros Foram 3 já, né? Quase Eu já tô aqui Já no 5º já Eu tô no 4º giro agora Terminei o 4º giro agora Líder 1 Vamos lá 5º giro Vamos lá Tô no 5º giro, hein Vamos ver, vamos ver O que melhor pegou a passiva foi eu, não foi? Lucky 3 Parei Lucky 3 Parei Eu não giro mais, não Eu não giro mais, não Eu vou pegar uma passiva muito melhor que você aí, velho Aham Mano, o Lucky 3 é 0.25%, velho Nossa, cara Vou pegar essa passiva aí Agora vai ser complicado Você Você Ó, eu vou até compartilhar dela Vocês vão ter que pegar Vocês vão ter que pegar uma melhor do que a Lucky 3, no caso Mano, tira Peguei esse Mano É impossível Esse? Nossa, velho Me beitou muito aqui, velho É melhor do que a Lucky 3, velho Caramba É melhor, é melhor Ó Aí, ó Aí, ó A Lucky 3 aí, ó GG Nossa, velho Meu parou aqui no lado de uma Draconic, mano Galera, eu não vou nem girar mais Eu só vou esperar eles girarem pra ver o resultado Ou eu posso ir girando em outro pra tirar vantagem É, pode ir Pode ir Vai que tu pega outra coisa melhor Dois Míticos Vai que eu pego duas Não, tipo assim Se eu pegar outro personagem e for girando e pegar outro Mítico No caso, eu teria dois personagens Mítico, no caso É Consegui duas passivas Mítico Pronto, então beleza Já peguei Lucky 3 em um Vou continuar Vamos lá É, só pra ti não perder mesmo a tua Lucky 3, né, velho E também pra não ficar parado Vou girar Já peguei 0,25% Lucky 2, beleza Ó, peguei tanque, rapaziada Legend É É Meu Deus do céu, velho Essa aqui é minha décima agora, pô Cheguei na décima agora Ritch 1, Ritch 1 Zerei o jogo, Ritch 1 Zerei, zerei Ó, GG, 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 já era, pô Quero ver o que eu pegasse God aqui, rapaz O que que você vai falar? Se eu pegasse God Eu ia dar um grito aqui Olha a hora que a gente tá gravando ainda Collector 1 De madrugada, hein, família Só os lucros De madrugada aqui gravando Já ia dar um gritão aqui Só os remanescentes Lider 1, beleza Bom, então na prática Eu tô na frente, então Foi o melhor que pegou passivo até agora Ó, peguei uma Giant aqui Mas não conta, né 1.4 É a mesma coisa da... Não É, não Ainda mais raro que a tanque, viu Giant 1.4 A Giant é boa, pô A Giant é boa Aí Mano O Ace Ó, peguei a Giant Peguei a Giant em um aqui E vou continuar girando agora em outro Tô girando aqui Vai lá, vai lá Já peguei Ah Meu Deus, meu Deus Draconic Mentira Que isso, pô Tô compartilhando a tela Tô compartilhando a tela aí, pô Tá muito cagado Tá compartilhando Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Ele ainda pegou a Draconic na secreta ainda, rapaz Deixa eu ver aqui A Drac... Eu pegou a Draconic muito cagado Draconic é 0.25 A mesma coisa da Luck 3, viu Vamos lá Ó, ó, ó Ó a Cap, ó Luck 3 Giant E agora a Draconic Tá tudo gravado, moleque Continua girando Eu só peguei Eu só peguei Strong 3 até agora, velho Já tô girando em outra, hein Eu já não sei nem qual que eu tô já, mano Eu acho que eu tô na 20 agora Não Ó, eu Ó, no meu caso No meu caso eu parei de contar Porque eu peguei a Luck 3 E eu não quero trocar A que tá valendo foi a da primeira personagem Eu só tô girando Eu só tô girando por girar Pra ver o que que vem mais Só pra humilhar mais a gente, né Resumindo Apoiemos, galera Comentem Yes Eu também concordo, viu Comenta aí, rapaziada Vai ser muito bom, velho Nem que seja, tipo, duas vezes Nada, nada aí ainda, velho Nada, mano Rapaz, velho Mas pegou o Tigre Sortudo 3 também E aí? Luck 3? GG, GG Empatamos Ah, então Rapaz Eu não vou girar, não Eu vou ficar na Luck 3 Deixa eu te falar, velho Aí agora O desempate Pra desempatar contigo Eu vou ter que roletar o resto E tirar algo melhor Que o teu no segundo Saiu um bagulho aqui Então, beleza O meu segundo O meu segundo foi O meu segundo Vai contar Draconic Draconic 11 chances ainda, velho 11 chanceszinha aqui ainda Pra eu ganhar alguma coisa boa Meu Deus do céu Boa sorte, boa sorte, mano Cadê? Ali Mano, 11 11 chances ainda De eu estar pegando alguma coisa boa Eu só peguei Strong 3 até agora, velho Só pra vocês terem uma ideia De como tá triste a minha vida aqui, velho Ah, não Aqui tá Aqui tá fluindo Aqui tá desfluindo, né, velho É só a sua forte, mesmo É, aqui não flui, não, mano Aqui é triste a situação Pô, daí sorte, velho Eu tava precisando da Luckyzinha, rapaz Pô, meu tio Fiquei feliz agora O vídeozão parece que dá sorte, né, velho Esse vídeo aqui, pelo amor de Deus É o vídeo da Lucky A lenda junta, pô Junta as três lendas, acabou, mano É o vídeo da Lucky Tátical 3, hein Tátical 3? Tátical 3 aqui, ó Tá bom, tá bom É, já não é uma passiva ruim, né? Tá bom, mas ainda não ultrapassou, não Os limites Quase passou a essenzinha, velho Meu Deus do céu Perto ainda de ultrapassar limite Mano, acho que tá faltando as cinco aqui, bicho Deixa eu pegar se meu God eu ganhava Ganhava, tipo parada, pô Vai girando, vai girando, capilhão Você vai girando, pô Tô girando, pô Tô girando, pô Tô girando Eu vou até... Mano, eu vou gastar meus charges tudo aqui Não tô nem aí Ah, então vambora, filho Vambora Só tem mais alguns giros Bora ver quem pega essa God aí, hein, velho Bora ver quem pega essa God aí, mano Quero só ver, viu? Ah, eu não confio, não Ah, cara, eu vou continuar girando aqui, velho Acho que passou de 40, né? Parou na Blazing, mano Continua girando, continua girando Continua girando Assim que parar os fragmentos Eu já não faço mais nada Fechou Aí, ó Tem quantos fragmentos ainda, Tigre? 115 Cada giro é 5 Ah, então tá bom, tá bom Vou fazer o seguinte Quando o Tigre parar de girar Eu paro também Pra ficar de olho Então tu fechou Quando o Tigre parar de girar Eu paro aqui também, velho Não, não Só eu criei um aqui, velho Meu Deus, velho Ou era bom também Se tivesse negócio como esquivar, né? Negócio de passiva Galera, peguei Solid Gold, né? Ei, ó Mais calma, mais calma Solid Gold Ah, não É a mesma raridade da Dracônica É a mesma raridade É a mesma raridade Empatamos, moleque Não é possível, velho Vamos poder ser Com o Strong 3 Tá girando, tá girando Coisa 3 também, velho Tá com o marcada a minha vida, velho Gente, foi a minha primeira Solid Gold na vida, velho Não peguei nenhum outro boneco agora Foi o primeiro Sério? Pegou em qual? É sério, ó Peguei no boneco de Robux aqui Que eu tava girando Meu Deus do céu Que mostra, velho Que eu não pego absolutamente nada, cara Meu Deus do céu É, hoje não é o dia do Samu, não Será, velho? Hoje não chega nem perto do meu dia, velho Ô, 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 rapaziada Vou dar um pausa aqui rapidinho Que eu vou pegar o meu boneco de Robux Aqui na incubadora, velho Rapidão, tá ligado? O cara vai tirar o boneco doido da incubadora Tá dando sorte Tá dando sorte Tô perdendo tempo Tô perdendo tempo Tô dando chance pra vocês aí, ó Tô girando, tô girando Tô girando, tô girando O cara vai tirar o boneco doido da incubadora Pra continuar gravando Mano, eu queria pegar alguma coisa boa nele, tá ligado? Porque eu vou dar ele de feed, mano Aí já esporei, rapaziada Do próximo dia de seis É Eeei, receba Quanto? Quanto isso tem? 70 fragmentos, tá acabando 70, tá Tá bom, tá bom, tá bom Dá pra me pegar alguma coisa boa ainda aqui, velho Pelo amor de Deus Tem chance Nossa, eu já ia falar que ganhei, velho Rapaz, duas miscaux, tá ótimo Não vou nem falar o que ia vir aqui Bem chegou perto da God, né? Bem chegou perto da God É, não foi da God, mas foi boa também, pô Era uma boa Ó, passou a monstra aqui É a primeira vez que passa uma secreta aqui na minha tela, meu Deus Só pra vocês saberem como é que eu tô azarado, velho Aqui já foi várias vezes Essa primeira vez que aparece uma, velho Meu Deus do céu, cara Bora que bora 55 fragmentos Collectou um Ah, tá complicado Passou a monstra na tela Eu já começava a me policiar aí nas passivas, viu? Porque a passiva que ficar no teu aí, tigre É o que vai contar, viu? É? Desempate, hein? É Ah, mas ele já tem Ah, agora vocês estão no desempate, né, velho? É verdade Pode ir pra, pode ir pra Eu tô girando aqui, pô Vai dar sorte Quarenta fragmentos E você aí? Ó, eu tô Ainda tá tranquilo aqui ainda Só que eu vou terminar quando tu terminar, tá ligado? Ah, então fechou Aí eu não vou falar pra tua passiva que eu vou ficar, mano E aí a gente vai ver se no final No lado da like 3 aqui, velho Vai ver no vídeo a passiva que ficou? Não, não, eu vou ver A gente vai terminar Antes de terminar a gente vai falar, tá ligado? Ah, fiquei com essa e tu ficou com essa, tá ligado? Pronto, pronto E a gente vê quem ficou com a melhor, pô Ó, ó, peguei tanque, hein? Peguei tanque, hein? Olha aí Cadê tanque? Ó, tanque é 1%, mano? Que possível horrível, velho Meu Deus do céu Peguei um bagulho de 1% Só ser 3! É, parei! Mentira, velho Que tu pegou Mentira, mentira Parei, parei, parei Só ser 3 É, 0.37 Parei, parei Mano, eu tinha pegado só ser 2, velho E aí já tava cantando a vitória Meu Deus Meu Deus Eu fui humilhado, velho Que isso, mano? O Tigre, eu juro que eu parou Mano, eu peguei 3 Míticas, velho Eu parei já Eu parei já Mano, eu peguei 3 Míticas, ó 1 Solid Gold Peguei 1 só ser 2 3 Míticas em 1 vídeo, mano Receba 3 Míticas em 1 vídeo, mano Direbo e patrocínios, hein, velho Não, pior que eu falei Que o Samu ia tirar Sorte grande desse vídeo aqui, mano É, Deus Mano, isso aqui não é minha área não, mano Melhor que eu ficar farmando lá na área Gostei de girar aqui Só vou girar aqui agora, hein Gostei Eu gostei, eu gostei Eu não gostei não, velho Eu não gostei não Vou girar aqui mesmo Ah, meu filho Nada a comentar Ah, só sei que tá ligado, né Ihhh Acho que o Tigre aí comprou a GameFast nova aí que chegou Não sei se você já sabe, mano Tá escondida, tá escondida Diz a lenda que a cada 100k de Robux gasto no Anime Fighter Tu ganha 1 de sorte escondido E o que é que eu vou ganhar agora, já que eu ganhei o desafio? O que é que você quer? O que você quer receber? Ah, Robux supera não tem como ganhar, né, velho Caralho tem 3 milhões aí de Robux na conta dele O que você quer receber, ô Tigre? Fala pra mim Eu quero receber nada não, tô de boa, pô Ah, tá a fim de receber nada Eu só queria mostrar que o pai é sortudo mesmo Eu acho que ele quer receber um negocinho, hein, capo Eu quero não, eu quero não Eu passo, eu passo, eu passo Mas tá aí, né Tá aí, né Eu acho que em competição de sorte aqui entre nós três Tá claro quem é o melhor, mano É óbvio Eu quero ver se nós estamos Ah, receba! Eu acho que ele quer saber, ó Eu acho que ele quer saber, ó E aí E aí Obrigado.